Se prepare para crescer Mas não vale envescer Se prepare para mudar Mas não pare de brincar Se prepare para crescer Mas não vale envescer Se prepare para mudar Mas não pare de brincar Escorregar pelo coimão E aceitar um novo Fender os olhos Me dê a mão É começar de novo Pisar um pé no branco Outro no preto Onde eu vai cansar Eu já me meto Fazer cristal no mint Tirar na areia As unhas voá E no pé Uma meia colorida Uma história divertida Uma meia colorida É sorrir Que serve a vida Se prepare para crescer Mas não vale envescer Se prepare para mudar Mas não pare de brincar Se prepare para crescer Mas não vale envescer Se prepare para mudar Mas não pare de brincar Escorregar pelo coimão E aceitar um novo Fender os olhos Me dê a mão Recomeçar de novo Pisar um pé no branco Outro no preto Onde eu vai cansar Eu já me meto Fazer cristal no mint Tirar na areia Sonhar voar E no pé Uma meia colorida Uma história divertida Uma meia colorida Pra sorrir Que serve a vida Na 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri